E aqui pessoal, já estou em outro lado, olha os canos aqui que eu filmei, meu dedo na ponta, lá embaixo. Eu estou aqui do outro lado aqui do canal, isso aqui tudo é canal aqui por baixo, cano. Chega aqui, aqui a água está alta, viu? Aqui a água está praticamente na altura das compotas. Porque está escuro, mas está vazando água ali, olha o barulho. Olha aqui a altura, aqui ele já está razoavelmente alto o canal para cá. Aqui vai dar acesso ao município de Mojeiro. Olha aqui, diferentemente das outras que eu filmei. Uma água verde e está cheio de peixe. Olha aí, estão vendo? Tem mais ferros aqui de compotas, eu acho, não sei. Então aqui, talvez eu já esteja na zona rural do município de Mojeiro. Olha aí a altura. Vou mostrar aqui para vocês verem aqui. Olha aí. Olha como está alta aqui. Fala pessoal. Olha aqui outro trecho aqui do canal aqui. Não sei nem onde é que eu estou aqui, mas eu estou aqui próximo a BR-230, aqui do outro lado. Fiz um vídeo filmando do outro lado e vou filmar agora desse lado aqui, como eu estou mostrando para vocês. Filmei o vídeo anterior a esse. A água estava mais ou menos aqui assim, onde tem esse risco. Olha como está no chão aqui, que está na lama pessoal. A lama, como nós falamos lama aqui na Paraíba, é quando a água está... Quando mostra a lama, você consegue ver a lama. Tem, sei lá, 10 centímetros, 15 de água, 5 centímetros. Deixa eu tentar filmar um pouquinho aqui, até a BR aqui do outro lado. 230, esse aqui é o canal da transposição do Rio São Francisco. Vai trazer água da barragem de Acauã até a barragem de Araçagi. Esse canal aqui corta. Nos municípios de Itatuba, Araçagi aqui na Paraíba. Não sei se dá... Com certeza dá mais de 100 quilômetros de extensão aqui, essa parte aqui. Não sei qual é o eixo. É, mas é isso. Vamos lá aqui, vou ligar a câmera e filmar até ali à frente. Aqui está vazio, ó. Esse lado aqui, ó. Aí tem pontos que está cheio, né? Está bem alto. Eu filmei um vídeo aí, lá próximo ao município, ali na zona rural de Capim. Entre Capim e Sapé, né? Os municípios de Capim e Sapé aqui na Paraíba. Ele estava bem cheio. Em outros lugares, estava razoável. E aqui... Tem uma lâmina de água. E o outro lado ali que eu filmei, da BR-230, partindo para o lado da zona rural de... Riachão do Poço. Estava mais seco do que esse aqui, né? Praticamente estava zerado. Estava na lama mesmo lá. Não sei se eles vão fazer a manutenção das estradas aqui dos dois lados. Não sei. Filmei também umas partes onde estavam quebradas as placas, né? Algumas placas. Eita, uma borboleta bateu aqui na... Na câmera. Não sei se a câmera vai conseguir filmar mais algum tempo. Ela está muito quente. Está muito quente, pessoal, a câmera. Está muito quente mesmo. A qualquer momento ela vai desligar. Mas enquanto isso... Eu vou filmando aqui para vocês. Olha aí, ó. Esse aqui é o canal, pessoal, da transposição. Aqui é o... Essa parte aqui é na Paraíba. Que vão interligar aí os municípios de... A região de Itatuba. É próximo à Campina Grande ali. Até o município de Araçagi, que fica aqui para frente. É a zona rural. As barragens. As barragens vão interligar aí as barragens de Itatuba. Né? Que é a barragem Acauã. O nome. E a barragem do município de Araçagi. Que leva o mesmo nome, né? A barragem Araçagi. Essa barragem de Araçagi tem 63 milhões de metros cúbicos de água. E ela está sangrando. Já a de Itatuba, a barragem Acauã. Ela tem... Acho que três ou quatro vezes o tamanho da de Araçagi. Tem cento e... Se não estou enganado, mais de 150 milhões de metros cúbicos de água. E ela está com 60... Cerca de 61, 62%. Ou 70%, algo assim. Próximo a 70% o volume. É muita água. Ela está... De três a quatro vezes o tamanho da barragem de Araçagi. E essa barragem aqui de Araçagi, ela é a maior da região, pessoal. Aqui do... Essa região aqui do Brejo Paraibano. Da região da... Do Vale do Mamanguape. Né? Do... A região da Mata, que também é chamada. Algumas pessoas colocaram canos aqui, né? Para sugarem a água, né? Fazerem irrigação. Nas lavouras, né? Nas plantações. Eu vou tentar filmar lá o fim, pessoal. Onde estão trabalhando lá. Já estão a caminho da barragem, né? Mas ainda falta muito. Muitos quilômetros. Para chegar até lá. É muito extenso o canal aqui. São cinco estados, né? Olha que bonito. A garça. Saiu aqui de baixo. Estava tomando água. Pelo que parece, eu comendo, né? Algum inseto ali. Algum bichinho. São cinco estados que serão beneficiados, né? Ceará. Rio Grande do Norte. Aqui, que é a Paraíba. Meu estado vizinho ali, Pernambuco. E Alagoas. Os vizinhos Rio Grande do Norte pra cá. E Pernambuco pra lá. E aqui é Paraíba no centro. Aí Ceará, que fica pra cá também. E Alagoas, que fica o contrário. Aqui pra trás. Olha aí o quero, quero, ó. E eu já tô chegando, pessoal. A BR ali. Tá logo ali à frente. Tá perto. Eu acho que vai chegar lá. Acho que vai conseguir chegar o... É... A câmera. A bateria, né? Tá muito quente ela, a câmera. Ela esquenta bastante. Assim como o celular também. Mas ela esquenta mais. Bem mais. Vou acelerar aqui pra chegar lá no final. Olha mais um agarço aqui, ó. Olha. Não sei se dá pra ver aí na câmera. Olha pra cá como tem lama aqui, ó. Acheu de barro aqui dentro, ó. E aí? E aí Eu percebi também que eles estão montando torres, ó Ó, tem uma torre aqui, outra torre lá, o contrário lá, onde eu filmei Só que eu não filmei, eu acho que eu não filmei outra torre lá do outro lado E aqui, ó, a BR-230 A Transamazônica E aqui passa para o outro lado ali, por baixo aqui da BR E é isso, pessoal Depois eu vou tentar filmar outros lugares, outros locais aqui Do canal da transposição São Francisco Do Rio São Francisco E chegar lá no fim, próximo lá ao município de Arasagi Que o canal está seguindo para lá a construção Grande abraço e até o próximo vídeo E aí Obrigado.